É Biggie Vida Hoje é um dia especial Te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino Quantos anos você tem Sei que cê tá lindo E merece parabéns Eu digo Humana O clima tá gostoso Humana Eu vou comer seu bolo Humana Seu Pelaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro baile inteiro Rá, 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 timbú É big, 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 céu bom Te dou parabéns, quando para bunda 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 Eu quero, 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 vou Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu Pelaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro Rá, 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 timbú É big, 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 céu bom Te dou parabéns, quando para bunda Te dou parabéns, quando para bunda Te dou parabéns, quando para bunda É big, 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 vida É big, 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 vida Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, eu vou comer seu bolo Seu pedaço vem primeiro, tem bolo pra tu e bolo pro baile inteiro Ha, 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 timbo, é big, 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 céu, bom, bom Te dou parabéns, quando para bunda, te dou parabéns, bis, quando para bunda Te dou parabéns, quando para bunda, te dou parabéns